ALELUIA Ao rei da paz, que sempre venha, aleluia, o rei já nasce, 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 aleluia, o rei Noites de paz, noites de amor Não pensar ao redor Vem, 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 Jesus, Senhor Vem, amada, terra e terra Nosso Santo, Deus, Jesus, Senhor Tudo é tudo é claro Vem, amada, terra e terra Nosso rei Vem, amada, terra e terra Vem, amada, terra e terra A Jesus, o Senhor Deus trouxe a nós a nova esperança Vem, amada, terra e terra 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 O rei nasceu, o rei Jesus nasceu. Vem, pois, cantar, louvar ao rei Jesus. Aleluia, o rei já nasceu, aleluia. O rei já nasceu, aleluia. Vem, pois, cantar, louvar ao rei. Aleluia, o rei já nasceu. O rei já nasceu, o rei já nasceu. 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 Pai amado, nós te agradecemos por que tua misericórdia nos alcançou. Dia após dia, somos invadidos pela gratidão ao pensar como nos amou. Todo ano, quando o Natal chega, nós nos transformamos para uma época em que o mundo estava em trevas, esperando por sua salvação e libertação. Nosso rei já nasceu, que o rei já nasceu. Nosso Renator é ti, que adoramos neste momento. Venha, vamos adorá-lo. Amém. 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 Nós cantaremos as maravilhas do seu amor para sempre. Aleluia. As expressões do seu amor são sem fim. E em um dos lugares que veio, que vemos isso claramente em Belém. Você consegue imaginar Maria e José ouvindo? Não há lugar. Ou ainda se imaginando como um dos pastores vindo de tão longe para adorar? Poucos são os lugares que despertam tanto a nossa imaginação quanto essa pequena cidade. Amém. 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 Ele é um parceiro, trazendo a todos retenção, buscando a voz em ti. Pela lindade de rei, ilumina todos nós, doirante entre e anto para mais sempre da cruz. Deutai, 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 no céu, em desentada de Israel. O meu Senhor é que vive, vem, 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 encher os corações Vem a pintar em nossas vidas, vem em nós, vem lá Cantemos como os anos, seu grande amor ser feliz Com o teu Senhor é que vive, vem, vai, vem, vem Que cal Amém. 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 como tu és misericordioso, enviando Jesus para nos dar a vida eterna. Aprendi que misericórdia é colocar o miserável em seu coração. Não merecíamos isso, mas tu fizeste. Tua graça e seu amor são maiores que os nossos pecados. E cada vez mais acreditamos que através do teu sangue,